A Graça e a Paz, amados, nós estamos aqui agora dando continuidade ao terceiro vídeo da série Os Quatro Momentos da Reunião de Céu. O objetivo era gravar um terceiro vídeo único, mas nós percebemos que foi necessário nós gravarmos Então o 3.2, que seria uma segunda parte do terceiro vídeo. Nós terminamos o terceiro vídeo, a primeira parte do terceiro vídeo falando no apelo e agora eu quero dar alguns detalhes. O apelo na Reunião de Céu muitas vezes é algo constrangedor. O líder não sabe como é que faz, aí faz constrangendo as pessoas ou ele mesmo fica constrangido. Às vezes, creio que não tão raro, o apelo é uma muralha para o líder de Céu. Então, eu quero te dar algumas dicas a respeito de como fazer esse apelo e como classificar esse apelo. É importante que você saiba que existem várias formas e várias maneiras de se fazer um bom apelo na sua reunião de Céu. É bom você treinar. Certa vez eu juntei os líderes, quando eu era discipulador, juntei os meus líderes de Céu e fazíamos uma dinâmica. Agora você vai fazer um apelo direto, você vai fazer agora um apelo indireto, agora você vai fazer um apelo aberto, um apelo fechado. E aí nós íamos treinando as formas de se fazer um apelo e à medida que você vai fluindo nela, você vai podendo escolher no momento oportuno. Ali na sua reunião de Céu. Então, primeiro vamos dividir. O apelo pode ser direto, indireto, individual, coletivo, aberto ou fechado. Complicou? Eu vou devagar, eu vou te ensinar aqui. Simples. Primeiro, ele pode ser direto ou indireto. O direto é quando eu falo diretamente para a pessoa. Exemplo. Marcos, você gostaria de aceitar Jesus no seu coração como Senhor e Salvador? Ele é direto, eu fui direto na pessoa. E ele pode ser indireto também quando eu não personalizo. Quando eu falo assim, alguém gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador nesta noite, depois desse compartilhamento tão agradável da palavra. Alguém gostaria de aceitar Jesus no seu coração? Agora ele foi indireto. Porque eu não personalizei, eu não olhei nos olhos de alguém. Eu não direcionei. Então, ele é indireto. Então, primeira classificação. Direto e indireto. Segunda classificação é simples. Individual ou coletivo? O que é individual? Marcos, você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É para uma pessoa. É individual. Mas ele pode ser coletivo. Opa! Ele pode ser coletivo. Por exemplo, eu posso falar, Marcos, Maria e José, vocês gostariam de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ele foi direto porque eu nominei as pessoas, mas ao mesmo tempo ele foi coletivo. Porque não foi só para um. Eu fiz para mais de um. Três pessoas. Então, eu tenho o direto e o indireto e agora eu tenho o individual e o coletivo. E ainda nós temos uma terceira classificação que seria aberto ou fechado. Que seria aberto. Lembra de reunião aberta e reunião fechada. Aberta é que todo mundo pode ir. Fechada é que nem todo mundo pode ir. Então, um apelo aberto é que todo mundo pode ver. E o apelo fechado é que só a pessoa consegue ver o apelo. Ou seja, eu faço individualmente. Então, como seria isso? Seria eu fazer um apelo aqui, Marcos, você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele foi aberto. Por quê? Porque todo mundo ouviu. Mas vamos supor que eu queira fazer um apelo fechado, ou seja, só para ele. Para não gerar constrangimento, né? Se eu perceber que é necessário. Eu posso no momento do apelo, lá da conclusão, lá da conclusão, o apelo. Eu posso falar aqui, agora nós vamos nos dividir de dois em dois e nós vamos fazer uma conclusão dessa palavra. Queria que você contasse um para o outro aquilo que queimou no seu coração, o que você tirou de mais importante dessa edificação. E aí você, que é a líder de célula e os membros mais experientes, puxam os visitantes. Aí você puxa o visitante e agora está no individual, mas também está no ambiente fechado. Ou seja, o que eu perguntar aqui, só eu e ele vamos saber. Ninguém vai saber. Então, talvez se o seu cuidado é para não expor e você ficar com medo da resposta, talvez positivo ou negativo, gerar um certo constrangimento, você vem para o individual e fechado, só aqui. Então, o apelo pode ser aberto para todo mundo ouvir ou fechado, que só a pessoa ouve. E aí, se for negativo, hoje eu não queria, amém, querido. Vai ter o tempo de Deus na sua vida, eu continuo conosco, é muito importante você esteja aqui conosco. Que bom que você esteja. Vamos aqui concluir então a nossa reunião. E se ele falar que sim, nossa, eu gostaria, aí você, ó, querido, eu queria dar uma... Aí terminou, na hora que voltou, eu queria o cristal dar uma notícia para os irmãos. Estive aqui com o Marcos e ele decidiu convidar o Senhor Jesus para morar no seu coração. Já fiz uma oração com ele, seu nome já está escrito no livro da vida, né? Estamos muito alegres, Marcos, porque você tomou essa decisão hoje. Então, olha só, vamos recapitular agora. Então, o apelo pode ser direto, indireto, pode ser individual ou coletivo, e pode ser aberto ou fechado, só para uma pessoa. Então, essas três características importantíssimas para você. Agora, associando o apelo, ele pode ser um apelo direto, individual e aberto. Ou seja, eu falei para o Marcos, individualmente para ele, na frente de todo mundo. Ele pode ser direto, individual e fechado. Chamei o Marcos aqui comigo, foi direto, foi individual e foi fechado, porque foi só para nós dois. Ele pode ser também direto, coletivo e aberto. Ou seja, eu posso falar diretamente para três pessoas, ou seja, coletivamente, aberto, na frente de todo mundo. Já o indireto, ele sempre é coletivo e aberto, porque é para todo mundo. Então, eu vou falar, alguém gostaria? Então, já é indireto, tem que ser coletivo e é aberto, porque todo mundo tem que ouvir, porque é coletivo. Então, não quero que você aqui fique decorando, nomenclaturindo, confundir minha cabeça, é direto, é indireto, é aberto, é fechado, é individual, é coletivo. Não é essa a intenção. Eu quero que você observe que são formatos de fazer o apelo e você tem que treinar. Isso aqui não vai fluir na sua cabeça rapidamente, você tem que ir para frente do espelho. Marcos, você gostaria de aceitar o Senhor Jesus? Depois que nós falamos aqui a respeito desses aspectos, para se ouvir a voz de Deus, nós entendemos que é preciso nascer de novo para ver a voz de Deus. Você gostaria de nascer de novo? Você gostaria de convidar Jesus para morar no seu coração, para que você possa ouvir, então, a voz de Deus no seu espírito? Então, você tem que treinar isso na frente do espelho. À medida, querido, que você for treinando, aplicar uma, duas, três vezes, você vai fluir, você vai voar no apelo. Então, algo que poderia ser constrangedor, difícil, ficava pisando em ovo, não sabia como fazer, agora com essas dicas que eu te dei e com o treinamento, querido, a complexidade terminou, acabou, é hora de você avançar nesse sentido. Então, já concluímos o apelo. Eu queria dar uma segunda dica, quando nós estávamos falando sobre o compartilhamento da palavra, lá no terceiro vídeo, parte 1, quando nós estávamos falando sobre o compartilhamento da palavra, a grande técnica é perguntas estratégicas. Então, 5 minutos de introdução, o compartilhamento de 20 a 30 minutos com perguntas estratégicas, e depois a conclusão, o apelo que nós acabamos de tratar. A segunda maneira ou metodologia de se fazer o compartilhamento da cela, que é muito bacana também, é você dividir os tópicos em assuntos menores. Por exemplo, lá no domingo, no cu de celebração, o pastor pregou sobre as nove maneiras de ouvir a voz de Deus. Mas você decidiu compartilhar com os irmãos três maneiras, que são aquelas que queimam no seu coração. Enquanto lá na pergunta estratégica, na primeira forma de conduzir o compartilhamento, você conduzia o tempo todo, nessa segunda forma aqui, que nós vamos dividir em grupos menores, você vai dizer assim, querido, agora que eu já dei a introdução, depois de dar a introdução, você vai falar, queridos, agora nós vamos dividir três formas de ouvir a voz de Deus. Essa primeira forma vai ficar com esse grupo aqui, essa segunda forma vai ficar com esse grupo aqui, e essa terceira forma vai ficar com esse grupo aqui. Então, qual que é a missão dos grupos? Vocês vão discutir, essas formas estão aqui num papelzinho que eu já preparei, está aqui um papelzinho para cada grupo, vocês vão discutir, compartilhar entre vocês o que queimou, contar os testemunhos, depois o grupo vai escolher uma pessoa para representar, e cada grupo aqui, então, vai compartilhar com os demais grupos sobre aquela maneira de ouvir a voz de Deus. Então, nós vamos pegar três maneiras, dividir uma para cada grupo, e depois os grupos vão compartilhar. Dica, você pode usar 15 minutos para que haja discussões, que o grupo possa trabalhar, e você pode depois usar mais 15 minutos para a apresentação, usando 5 em cada grupo. Então, essa segunda forma é uma forma muito legal de fazer o compartilhamento, deixa dinâmica, as pessoas participam, fica mais envolvida. Então, eu acho que também existem outras formas de compartilhar a palavra de Deus, mas eu acho que as melhores, as mais práticas, os mais objetivos, com melhores resultados, são essas duas. A primeira, perguntas estratégicas, para fazer as pessoas compartilharem, e a segunda, a divisão em subgrupos, em grupos menores, do tamanho de celo, e depois esses grupos compartilham aquilo que queimou no coração e os testemunhos que apareceram ali. Então, para essa segunda metodologia, você tem da mesma forma como nas perguntas estratégicas, você tem uma introdução de 5 minutos, depois aqueles 30, 40 minutos nos grupos menores, e depois a mesma coisa, 5 minutos de apelo, com a música no fundo, vai ser poderosa a sua reunião de celo. Então, para encerrar, querido, eu queria assim, deixar uma mensagem para você, jamais faça o compartilhamento da celo sem se preparar, jamais. O compartilhamento da celo tem que ser preparado, tem que ser suado, tem que ser gerado no Senhor, gerado em oração, gerado ali em esboço, escreve, querido, não vai só na cabeça, não, escreve o esboço, tá? Esse negócio de ministrar por improviso, geralmente é medíocre, raso, né? E muito natural, mas são pessoas que são muito confiadas na sua própria habilidade ou capacidade, ou às vezes nem são tão capazes assim, são apenas relaxados mesmo. Então, você como líder de sério, como disciplador, prepare, invista tempo, separe tempo, escreva, seja diligente, seja responsável, se você quer que haja um fluir de Deus, você tem que, com a sua atitude em preparar, mostrar para Deus o quanto você quer que tenha esse fluir de Deus. Então, a minha última dica que vai fechar tudo isso, depois que você ouvir a parte 1 e a parte 2, o fechamento aí com chave de ouro é, se prepare, gere isso, não faça por improviso, seja diligente, seja responsável e conduza. Uma vez que o momento de compartilhamento da sua célula for consistente e for profundo, certamente a sua célula vai crescer, certamente as pessoas vão se sentir alimentadas na sua célula e vão ter o desejo de voltar. Então, querido, veja esses vídeos, reveja, estude, faça resenha, compartilhe com a sua célula. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, se você seguir essas direções que eu estou te dando, você vai voar, você vai avançar, a sua célula vai explodir em nome de Jesus. Fique conosco, ainda temos um quarto vídeo, que é o vídeo a respeito de como conduzir o momento da oração. Deus te abençoe. E aí E aí E aí